Nos meus olhos vê-la bem Sou um, sou um, dois, três, quatro Não sou como mais ninguém Ele não é como qualquer um Mas não é bem assim Alguns iguais a mim O Steven e o Steven Vamos fazermos rir Eu, tu, ele e o outro Somos um só O Steven e o Stevens Vem, vamos sorrir Eu, tu, ele e o outro Somos um só O Steven e o Steven